Abertura Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à Biblioteca Pública Débora. É uma grande alegria ver esta sala assim tão bem preenchida. Oxalá isto acontecesse todos os dias. Queria dar-lhes as boas minhas a esta conferência que foi organizada pelo SEMRE e pela Escola da Noite a propósito da peça que está no teatro de Garcia de Rezende, os que ainda não viram têm uma boa oportunidade de existir já hoje. E a Biblioteca acorda esta conferência no âmbito da Mostra Bibliográfica que celebra os 500 anos da Facilha Nacional de Garcia de Rezende e que está ali ao fundo. Queria também aproveitar este pequeno tempo na Atena para, enfim, como é que se diz, e pôr uma lança em África e dizer-vos que é, portanto, a Biblioteca está a organizar as conferências do Senado. A próxima conferência é já na próxima semana, dia 19, Reacenar o Espaço Urbano a Ruínas Fingidas do Jardim Público de Ébora. É um ciclo de conferências sobre Ébora e também pretende celebrar a atribuição da designação do património mundial da humanidade à cidade de Ébora e que celebra exatamente 30 anos este ano. Portanto, convido-vos também a voltarem a esta sala para poderem assistir às conferências do Senado. E agora, apresentados que estão, vão passar a estar o professor Helio Alves, do professor José Augusto Cardoso Bernardo, passo a palavra aqui ao co-organizador José Russo, que nos vai falar em nome do Senado. Não, é uma palavra breve só, de um lado de agradecimento, de ter lugar a quem está aqui e teve, digamos, a disponibilidade para vir até aqui partilhar este momento connosco. Portanto, em nome do Senado e da Escola da Noite, portanto, os nossos agradecimentos. Agradecer também, naturalmente, à Boteca Pública de Ébora, portanto, que tem sido, ao longo de anos, um parceiro do Centro Ébora em várias aventuras. Portanto, mas foi há muito tempo que estivemos aqui com os bonecos de Santa Leix nesta salina que está aqui ao lado. Há uns anos mais para trás, montávamos um espetáculo de Gil Vicente, curiosamente, aqui nesta sala, porque o cenário era lá no fundo da sala. E, portanto, esta relação é uma relação que se vem construindo e que queremos, naturalmente, manter e intensificar. E, por isso, portanto, nós decidimos conversarmos com os outros que seria bom. E, quando díamos conversarmos com os outros, era nós, na Escola da Noite, com os almoçadores de Bernardo, e fomos pensando e vendo e fomos percebendo que o melhor era que esta conferência não acontecesse lá no teatro, onde está o espetáculo. Portanto, lá está o espetáculo e é sempre bom ir lá ao teatro, porque é o espetáculo, como já foi dito. E esperamos lá para quem não foi, esperamos lá para vocês. Mas pensámos que seria muito oportuno trazer, por aquilo que já foi dito, esta conferência para aqui. Portanto, é agradecer, naturalmente, uma vez mais, quanto à Sra. Diretora da Biblioteca, a sua pronta e franca disponibilidade para nos acolher mais uma vez aqui no seu espaço, que é um espaço, por exemplo, lindíssimo, e que a gente deve ocupar mais e mais. E isto também é que me dizia que o número de leitores e de pedidos de livros vai aumentando, o que é um bom sinal, porque as bibliotecas continuam a fazer sentido, e isso é um bom sinal. E agradecer, naturalmente, ao Professor Hélio a sua disponibilidade para estar conosco agora, e também, naturalmente, ao Professor Isécaro dos Reynardes, o que teve vindo, o Imbra, que ainda é longe, ainda assim, ainda é longe, até aqui a Évora, mas já sei que ele deu hoje um passeio pela cidade e ficou muito satisfeito e muito contente com esse passeio que deu pela cidade, o que é bom para nós saber isso, e pronto, e deixá-los aqui, agora, com este público, para eles terem um tempo, é até à meia-noite, e lá por vim, para que depois fizeram um intervalo e nos dê um espetáculo, que há no teatro, às nove e meia, e depois voltamos até aqui. Muito obrigado, e boa conversa para todos. Obrigado. Um, dois, três. Ouve-se bem? Obrigado. Então, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao ator e ensinador José Rousse o convite que me deseja prestar aqui. Queria agradecer, naturalmente, à doutora Zélia Fardeira, como diretora da Biblioteca, que continua a dar o exemplo da abertura da Biblioteca Pública de Évora, às pessoas, também por me permitir estar aqui. Queria que é a primeira vez que estou na situação de uma dupla conferência. Não sei se pensaram nisto como uma cena de pugilato, mas a verdade é que vamos tentar evitar que o pugilato aconteça, e é por isso que decidimos, muito civilizadamente, que cada um de nós falará no seu momento. e, enfim, decidimos por uma questão de coerência e de conveniência. Começar eu e depois o professor José Augusto que a doze-me a nos vai falar a seguir. Queria começar por avisar-vos que o folheto que está aí à entrada para esta sessão não está como eu tinha pensado. O que encontram aí são apenas tópicos referentes à parte desta palestra que me completa a mim, e, portanto, dá um bocadinho a impressão de que eu estou aqui sozinho, mas, obviamente, não estou. Esta parte, estes três tópicos que aí estão, e essa bibliografia somária da referência é apenas para indicar algumas sugestões e algumas indicações às pessoas para que saibam onde é que podem encontrar os aspectos que eu vou falar aqui mais desenvolvidos por escrito. Portanto, por favor, não tomem este folheto como a palavra toda, apenas, digamos assim, a minha metade da palavra de hoje. Antes de falarmos do Vicente, talvez fosse boa ideia, falarmos um pouco hoje sobre o que aconteceu hoje. Hoje aconteceu uma coisa, aliás, são duas coisas muito interessantes do ponto de vista de quem se preocupa sobretudo com literatura. Uma delas foi o já polémico Prémio Nobel atribuído a Bob Dylan e a outra, a nada polémica, pelo menos nada polémica no mundo sublunar, a morte de outro Prémio Nobel de Literatura, Dário Fó. Não sei que há uma coincidência, mas talvez estes dois factos tenham muito a ver com falar sobre a Geodicente hoje. Não vou entrar na questão da polémica, mas vou entrar pela questão do acesso que temos hoje, do acesso que temos hoje a Geodicente. E o acesso que temos hoje a Geodicente é um acesso sobretudo textual, textual, se não quase exclusivamente textual. Isto é, sabe-se muito pouco sobre a música que era utilizada por Geodicente enquanto ator e ensinador, sabe-se muito pouco sobre o espetáculo em si como ele era concebido. O que temos sobretudo hoje, o que herdámos do passado, sobretudo hoje, é texto. E, portanto, aquilo que podemos falar sobretudo, em primeiro lugar, é sobre texto, sobre alguém que escreveu, sobre alguém que escreveu para as cenas, sobretudo, sobre alguém que escreveu. dos meus três tópicos, os três tópicos que indiquei que encontram em vosso folheto, eu resolvi começar pelo mais genérico, aliás, nós temos combinado isto previamente, decidi começar pelo mais genérico, ou seja, falar sobre Geodicente de uma forma genérica e depois, progressivamente, ir falando de alguns aspectos específicos que têm suscitado o meu interesse particular, enfim, como estudioso, podemos dizer, estudante, destas coisas. E depois, eu falo aí mais especificamente sobre o Alta Bata do Inferno e sobre o que o Alta Bata do Inferno e a marcação do Inferno tem a ver com a arte de Geodicente. Ora bem, o meu primeiro ponto é quase um não ponto, quer dizer, quando se fala de Geodicente, falamos de um autor que é ainda extremadamente canónico na literatura portuguesa e tendemos a esquecer que é um escritor extremadamente não canónico fora da a literatura portuguesa. Quando se fala de Geodicente, fala-se de um autor que se manifesta para usar uma expressão que o Fernando Pessoa utilizou numa carta se manifesta por não se manifestar. Geodicente é quase invisível nas histórias do teatro europeu, nas histórias do teatro ocidental, que existem publicadas em várias línguas, aparece quando aparece, aparece de uma forma muito restrita, muito reduzida e é assim, continua a ser assim, e é assim há muito tempo. Quem quiser olhar para a exposição que tem atrás de vocês aí, a exposição sobre o Canceler Geral, pode verificar que um dos rumos que aí está é a edição que, aliás, serviu ao Sendere e à Escola de Noite, em boa parte para fazerem a representação que neste momento está em cena, a edição de Paulo Quintela, da Embarcação do Inferno, e Paulo Quintela no prólogo dessa edição já se queixa precisamente disto, queixa-se que Gil Vicente não surge nas histórias literárias, nas histórias do teatro europeu ocidental e quando surge, surge tão mal que é percebível nem sequer mencionar. surge cheio de erros, cheio de concepções errónias, surge sobretudo por pessoas que nunca leram ou nunca assistiram a representações de Gil Vicente. Ora bem, para mim este é um problema sério e é um problema sério que só pode ser resolvido precisamente prestando cada vez mais atenção a Gil Vicente. Gil Vicente não é um autor qualquer. Gil Vicente é, em minha opinião, e não sou nada original a dizer isto, um dos grandes, um dos maiores autores do teatro ocidental. De qualquer época. e, enquanto nós não enraizarmos isto, enquanto não formos capazes de dizer isto com toda a naturalidade, não vamos conseguir, de facto, dar a atenção a Gil Vicente, a atenção internacional a Gil Vicente, que este autor merece. este é um problema fundamental que faz com que ainda hoje representar Gil Vicente signifique um desafio muito grande. Porquê? Porque se é um autor tão pouco conhecido internacionalmente e tão pouco praticado por consequência nacionalmente também, o que acontece é que não se construiu uma tradição cénica, não se construiu também uma tradição crítica em torno de Gil Vicente. As duas coisas estão, a meu ver, concomitantes. Há hoje uma grande dificuldade, e depois poderemos falar sobre isso, mas há hoje uma grande dificuldade em saber como tratar o texto de Gil Vicente, precisamente porque há tão pouco em que o texto de Gil Vicente seja tratado. Basta comparar o que sucede com Lope de Vega em Espanha, basta comparar o que sucede com Molière em França, basta comparar o que sucede com Shakespeare nos países anglo-saxónicos, perceber a diferença anissal que existe entre uma tradição cénica com esses autores, que pode conhecer-se bem e, portanto, pode desenvolver uma tradição para além dela, e o que sucede em Portugal, e estômico no Brasil também, com Gil Vicente. Portanto, esse é um problema, o problema de que Gil Vicente não está no cânone ocidental, não está no cânone europeu e, como não está, todas as dificuldades nascem a partir daqui. um dos problemas que está relacionado com isto, portanto, um dos problemas que está relacionado com a não-canonicidade de Gil Vicente no teatro europeu, tem a ver com a tendência muito grande e muito antiga de colocar de colocar Gil Vicente no âmbito do teatro espanhol, sobretudo do teatro espanhol do siglo de oro, o século de oro do teatro espanhol. A Espanha tem uma grande e sólida tradição teatral do século XVI e XVII, uma grande tradição que a Espanha conserva e pratica todos os dias do teatro espanhol, quer do ponto de vista cénico, quer do ponto de vista da crítica literária. Gil Vicente, por causa desse, digamos, polo de atração muito potente que o teatro espanhol tem, acaba por funcionar como uma espécie de precedente, um precedente do teatro espanhol. Alguém cuja obra de alguma forma antecipa alguns aspectos do teatro espanhol, o teatro espanhol esse que se traduz por uma espécie de cume de toda uma tradição. Ou seja, Gil Vicente teria em embrião alguns aspectos que acabam por atingir o seu auge no teatro espanhol. Ora bem, esta visão é uma visão que aparece quase sempre, há extensões, mas aparece quase sempre nas histórias literárias e nas histórias do teatro. Eu conheço apenas uma exceção curiosamente partida de uma história escrita por autores espanhóis que declaram de uma forma muito límpida que sentiram a tentação de incluir Gil Vicente na sua história mas consideraram que, e os termos são deles, deve ser respeitado o contexto português em que Gil Vicente desenvolveu a sua obra. Ora, isso tem faltado muito, tem faltado por várias razões mas é absolutamente essencial para se perceber. Gil Vicente pode ter sido eventualmente o precedente de alguns aspectos do teatro espanhol, não temos muitas dúvidas sobre isso, mas vale sobretudo pela obra que tem. A obra que tem dele já representa uma obra madura, só que madura em termos que não se comparam aos termos do teatro espanhol, é uma maturidade diferente. E esta diferença na maturidade de Gil Vicente é uma coisa que tem de ser tida em conta e evidentemente causa também ela dificuldades quer na própria literatura crítica que se faz sobre ela quer na construção de uma tradição de representação cênica de Gil Vicente. Portanto, temos aqui um panorama que é ao mesmo tempo desolador, parece que ninguém vê Gil Vicente por essa Europa fora, chegamos ali a Banda Jós e a partir daí já ninguém sabe quem é Gil Vicente e por outro lado há quem fronteiras, Gil Vicente ainda necessita de todo um trabalho crítico e teatral que pouco tem tido. Necessita também sobretudo e talvez seja essa uma das razões que eu estou aqui de uma aproximação, uma maior proximidade precisamente entre a parte cénica e representativa do teatro e o trabalho crítico que se faz sobre os textos que são os únicos testemunhos autênticos que temos que nos sobram de Gil Vicente. Portanto, claro, quando estou a dizer que Gil Vicente é um grande dramaturgo, estou também a dizer, porque é esse o testemunho que nós temos, que ele é um grande poeta. Ele é um grande dramaturgo e um grande poeta simultaneamente. Mais uma vez, também não estou a dizer originalmente D'Amazon Lonson, uma famosa antologia de Gil Vicente que o publicou nos anos 40, disse isto mesmo. Ela achava até que Gil Vicente era a melhor poeta do que Garcilá sobre a Larega e São João da Cruz. Mas algo que isso é difícil de imaginar. Portanto, tínhamos em conta este caráter da grandeza de Gil Vicente e assumámos-o sem qualquer título de preconceito. O meu segundo ponto para hoje é que eu dei o título de para além das personagens estímulos. É um assunto que me tem interessado muito. Como sabem, na escola, quando Gil Vicente ainda é dado na escola, um dos pontos que é normalmente afirmado e reafirmado é que as personagens de Gil Vicente são personagens estímulos. Isto é um pouco como dizer que as personagens de Gil Vicente são personagens estereotipadas. Elas representam tipos, não representam indivíduos. Esta é, digamos assim, a doxa dominante acerca de Gil Vicente. Eu venho aqui propor-vos uma alternativa a esta visão. Não há dúvida de que há casos em que o teatro Gil Vicente é um teatro de tipo. Isso, aliás, foi já tratado por inúmeros públicos. Mas também é verdade, aparece-me aqui, que em muitos casos estas personagens tipo só são por designação da crítica. Isto é, quando vamos prestar atenção a estas personagens com mais atenção, enfim, com mais cuidado, verificamos que elas possuem, ou pelo menos algumas delas, possuem já elementos que ultrapassam que ultrapassam essa tipicidade, portanto, ultrapassam essa categoria de serem personagens. Personagens públicos. Numa tentativa de fazer uma comparação deste aspecto com algo que se reconheça facilmente, eu procurei fazê-lo com, talvez, o exemplo no teatro europeu mais conhecido, mais famoso e mais normalmente mencionado a propósito da individualidade das personagens, que é o caso, como sabem, de Shakespeare. Utiliza-se normalmente, e eu já o fiz em trabalhos publicados, o Hamlet de Shakespeare como o exemplo de uma individualidade exacerbada, isto é, da capacidade de colocar em cena não uma espécie de marionete, mas uma personagem individual plena, isto é, capaz de se manifestar em toda a sua complexidade, capaz de se inclusivamente autocontradizer, capaz de refletir, capaz de refletir para dentro de si mesmo. Algo que, claro, à partida, seria quase que antiteatral, não é? Precisamente porque o interior parece contradizer o exterior. Ora bem, o que me parece é que Gil Vicente tem sofrido bastante na apreciação precisamente pelo contraste que supostamente estabelece, ou que supostamente se estabelece entre as suas personagens e personagens como as do teatro de Shakespeare. Enquanto no teatro de Shakespeare as personagens são individuais, são plenas de pensamento profundo, etc., as personagens de Gil Vicente são superficiais, estereotipadas, representam apenas classes ou profissões e não assumem qualquer tipo de individualidade. Ora bem, eu procurei demonstrar como em alguns casos esta visão me parece deturpada. Em alguns casos, pelo menos em alguns casos do teatro de Gil Vicente, e atenção que estou a falar do ponto de vista de uma espécie de work in progress, portanto, isto é um trabalho que tem de ser feito e tem de ser continuado, há personagens de Gil Vicente que ultrapassam as fronteiras da personagem de tipo e atingem uma espécie de individualidade inconfundível. Não estou a dizer, claro, que essa individualidade chegue ao ponto em que chega um Hamlet de Shakespeare e não estou a dizer isto pelo simples facto de que se trata de uma questão histórica, isto é, a história do teatro e a história da literatura evoluem e, portanto, não se pode esperar que numa época como a de Gil Vicente, cerca de 100 anos anterior da Shakespeare, as características sejam as mesmas, evidentemente não podem ser, mas no teatro de Gil Vicente há traços de que perdemos se não olharmos para estas personagens ou, pelo menos, para algumas delas com alguma dificuldade. Toda esta questão girava em torno da questão da introspeção, a capacidade das personagens de poderem ser, virar-se para si mesmas e apresentar-se em palco viradas para si mesmas, falando consigo próprias, refletindo consigo próprias, para além de qualquer tipo de, para além de qualquer tipo, para além de qualquer tipologia. não é por acaso, diria eu, estou a lançar este desafio, mas diria que não é por acaso que na folha volante do ato da embarcação do Inferno, original de 1817 ou de 1818, a gravura que aparece é a gravura da cena do Fidalgo. O Fidalgo é a primeira personagem, se bem se recordam, a primeira personagem que entra para saber se vai na barca de Gudo. do Diabo, se vai com o Anjo. Aquilo que acontece ao Fidalgo é normalmente aquilo que vai acontecer com os outros personagens. Ou seja, o primeiro exemplo é o exemplo mais significativo e é, de certa forma, mais completo. É a cena, talvez, a cena mais longa, com a possível exceção da cena do Enfocado mais rápido. Ora, uma das coisas curiosas sobre o Fidalgo e convido-vos a pensar nisto, é o momento em que o Fidalgo vai com o rabo, vai com o rabo da sua senhoria, não é? A ele e a sua senhoria, portanto, ele na sua capacidade de ser nobre, de ser aristocrata, e vai com isso e acha que a sua senhoria lhe permite aceder à barca da glória, permite aceder à barca do anjo. Mas há um momento em que ele percebe que isso não vai suceder, o anjo recusa-o, e ele, nesse momento, tem um momento de introspeção, de verdadeira introspeção. diz assim, há o inferno de toda a vida? Inferno há ali para mim? Para mim? Este mim, como sabe, é a forma do conconente, o eu, já não é senhoria, é ele, é aquele senhor, aquele senhor que ainda por cima tem um nome, não é apenas o final, ele é Dom Henrique, ou seja, é alguém que já promete ser dotado de individualidade. Oh, triste, diz ele, triste de mim. Alguém que não acreditava que o inferno fosse para a sua senhoria, começa a crer que as coisas não eram como estavam previstas. E isso obriga-o a um ato de introspeção, ou seja, a um ato de interioridade. Há vários casos das peças que o Vicente assim, e eu creio que teríamos muito a ganhar se olhássemos para essas peças e para essas personagens em busca da sua interioridade. Algumas delas possuem. Os exemplos que eu dei em publicações que vocês podem encontrar aí no folheto são exemplos do Alto da Índia, são exemplos da Comédia da Divisa da Cidade de Coimbra, que são comédias, onde isto acontece, onde as personagens ficam literalmente sozinhas em palco consigo. A novidade disto está em dizer que evidentemente isto não surge com jeito. Que a tese que me interessa que me interessa sobre o Vicente, que é a questão dos sentidos. Eu aqui tenho de remeter bastante para o trabalho que uma pessoa que não eu está a fazer, que é o professor Thomas Earl, da Universidade de Oxford, que tem estado a trabalhar, em minha opinião, com muito êxito, sobre a capacidade anagógica, desculpem o palavrão, capacidade anagógica do teatro de Gil Vicente. Quer dizer, todos sabemos que Gil Vicente tem muitas peças de natureza religiosa, em que a mensagem tem de ser vista sempre em termos ou bíblicos, ou do catecismo, ou das tradições do Natal, da Páscoa, etc. O que não tem sido visto, ou tem sido só visto desde há poucos anos, é que o mesmo parece suceder também nas peças de natureza profana. Peças onde não estamos à espera que haja um sentido de natureza religiosa, ou teológica, ou devota, para além do sentido que estamos a ver na ação. eu procurei demonstrar que uma das peças em que isto sucede é o Alto da Índia, ou seja, uma peça absolutamente inesperada deste ponto de vista, que é uma farsa, e já tem sido mostrado que outras peças, como o Alto da Lusitânia, por exemplo, possuem também esta característica, isto é, podem ser entendidos, e tudo indica que o eram na época, como textos com capacidade anagógica, isto é, como textos com capacidade para terem um sentido segundo de natureza escatológica, isto é, de natureza, se quiserem, religiosa ou devota. Isto é muito interessante, entre outras razões, porque apelava a uma cultura muito implantada na época, em que as pessoas sabiam o que iria dizer a Páscoa, sabiam o que iria dizer a Quaresma, não sabiam o que iria dizer o Natal, e portanto sabiam que quando os atores, personagens se referiam a determinados elementos, esses elementos imediatamente remetiam para um outro significado. É aquilo que podemos chamar, se quiserem, a figuralidade, a figuratividade de Gil Vicente. As personagens estão lá, pelo menos algumas personagens, e insisto, não pensem que eu estou a fazer aqui uma reivindicação radical, mas as personagens estão lá, em parte, em alguns casos pelo menos, como figuras de outras, como representações de outras, de outras personagens. E Gil Vicente, apetece dizer, brinca com isto. Brinca constantemente com a ideia de que nós estamos a discutir a qualquer coisa do cotidiano, da vida de todos os dias, mas ao mesmo tempo ele sabe, porque também é a sua época sabia, que a vida do cotidiano só adquire sentido quando remetida para lá, sim, quando remetida para um nível, se quiserem, religioso dela. Isto é um dos aspectos mais difíceis de compreender hoje, porque entre nós e Gil Vicente aconteceu uma coisa que se chama a modernidade, em que esta noção se perdeu bastante. No entanto, há uma noção que, me parece, é absolutamente necessária para compreendermos o que Gil Vicente pretende. Gil Vicente é um autor muito mais rico e profundo do ponto de vista dos significados do que à primeira vista parece. E pronto, eu deixava-vos para estas propostas. Espero que não tenham dado mais. agradeço. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.